Jair Bolsonaro continua mostrando que não está preocupado com a vida dos brasileiros Agora vetou o uso de uma verba bilionária no combate ao novo coronavírus Na decisão publicada hoje no Diário Oficial da União Jair Bolsonaro veta o trecho de uma medida provisória que repassava cerca de R$ 9 bilhões do Fundo de Reservas Monetárias do Banco Central a estados e municípios para ações contra o novo coronavírus O fundo estava inativo desde 1988 e uma medida provisória previa que a verba fosse utilizada para pagar a dívida pública federal Mas ao analisar a MP no mês passado parlamentares aprovaram usar o dinheiro no combate à pandemia Agora cabe ao Congresso analisar o veto presidencial Enquanto isso, os quase R$ 9 bilhões que poderiam salvar vidas ficam sem destinação Gente, bora fortalecer a TVT? É só clicar em inscrever-se e depois clicar no sininho Pronto! Assim que pintar notícia nova, você fica sabendo no ato Pronto! 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 A CIDADE NO BRASIL